Podemos sorrir Não vem de fora, é a nossa canção Pelas ruas e bares Que nos traz a razão Relembrando Palmares Foi bom insistir Compor e ouvir Resiste quem pode A força dos nossos pagodes E um samba se faz Prisioneiro pacato dos nossos tantãs E um banjo liberta Da garganta do povo As suas emoções Alimentando muito mais A cabeça de um compositor Eterno reduto de paz Nascente das várias feições Do amor Arte popular No nosso chão É o povo que conduz o show E assim na direção Agora Tem tudo que é bom Vem de fora É a nossa canção Pelas ruas e bares Que nos traz a razão Relembrando Palmares Foi bom insistir Compor e ouvir Existe quem pode A força dos nossos pagodes E um samba se faz Prisioneiro pacato dos nossos tantãs Um banjo liberta Da garganta do povo As suas emoções Alimentando muito mais Alimentando muito mais A cabeça de um compositor Eterno reduto de paz Nascente das várias feições Do amor Arte popular No nosso chão É o povo que conduz o show E assim na direção Arte popular No nosso chão É o povo que conduz o show E assim na direção Arte popular No nosso chão É o povo que conduz o show E assim na direção Arte popular No nosso chão É o povo que conduz o show E assim na direção Arte popular No nosso chão